Boa tarde pessoal, estou aqui com a Kellen Freitas, essa profissional maravilhosa que faz micropigmentação aqui na estética Kellen Freitas, faz máscaras de pele com ouro, que eu acabei de fazer uma agora, e ela vai contar um pouquinho pra gente que ela mudou de endereço e que em breve será a reinauguração, né Kellen? Conta um pouquinho pra gente o que vai ter na tua reinauguração. Oi gente, tudo bem? A clínica é especializada então em micropigmentação, facial, vai ter tratamentos corporais também e a gente vai fazer a inauguração muito em breve, no início de novembro, vai ter muitas novidades, muitas promoções, vocês não percam. Tá, então Kellen é na General Câmara, né? General Câmara 982 no térreo, né, que pra vocês que tem bastante acesso, é bem bom, um ponto bem legal. Então em breve vai ser a nova reinauguração com os novos serviços e nós voltamos a fazer então uma entrevista com todos esses aparatos, tá bom? Isso aí. Muito obrigada Kellen, adorei, já fiz hoje o meu tratamento e conto com todos vocês para vir visitar esta maravilhosa profissional que é a Kellen Freitas. Um grande beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.